Então vamos para o segundo vídeo de hoje, lembrando que pra quem ainda não viu que o Sukiô de Taça, o possível curandeiro, talvez controle também vai chegar aí no Sankseya Awakening, caso você não tenha visto, eu vou deixar nos cargos pra vocês conferirem após esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nank Sankseya Awakening, porque nesta vez vamos apresentar um novo evento do aplicativo da GT, que a gente tem que dar sempre uma conferida no aplicativo da GT, que, cara, muitas vezes pode ser recompensas bem interessantes aí, até mesmo essa semana fraquíssima que nós temos aí de eventos no Sankseya, né? Então lá no aplicativo, aí fazendo um corte básico aqui também, porque eu descobri as regras do evento depois que eu gravei o vídeo, que eu não achei a opção das regras, tá certo? Então na primeira parte eu vou mostrar como que funciona pra você adquirir as recompensas do evento, e na segunda parte vai ter aí eu lendo as regras pra vocês, fechou? Então bora lá! Pra vocês acharem primeiramente o evento, o evento já começou, já tem alguns dias aí e fiquei sabendo dele hoje, né? Que a galera começou a compartilhar, então abriu o aplicativo, você vai no central de benefícios e depois você vai no super wins, e aqui já vai ter o evento carregando, Então como vocês podem ver, um evento já foi encerrado, esse próximo evento aqui tem 43 horas, eu não sei qual que é a duração dele máximo, se é 72 horas também, tá certo? Não sei quais que são as recompensas dele, então temos que esperar aí fechar o evento, ele tem login também pra você receber mais recompensas, pelo que parece, então se você já tá vendo esse vídeo hoje, né? No dia que eu tô postando, logo a hoje e amanhã você vai poder logar mais uma vez, vai contabilizar dois logins. Então vamos entrar aqui no evento, e vou apresentar pra vocês como é que faz pra fazer as missões, tá certo? Ó, tem um resgate grax aqui, eu não gravei, tá? Eu não sei o que que vai resgatar, então vamos ver se a recompensa é boa ou não, e vamos reagir aí com vocês, se é que dá pra resgatar alguma coisa aqui, né? É, o resgate grax não dá pra resgatar nada não, então fica susto aqui, é isso. Então beleza, então resgate grax, um dia, então talvez eu receba as minhas recompensas no final do evento, né? Quando eu zerar isso daqui. Ah não, aqui tem dias, né? Ah não, um dia é isso mesmo. Então, entrada contínua, eu tenho duas entradas aqui, né? Eu só entrei um dia, mas não sei porque apareceu dois aqui. Aqui vai ter o convidar amigos, né? Bem, como que faço para convidar amigos? Ó, deixa aí, peguei aqui o convidar amigos, ó. Já deu um outro negócio aqui pra mim, beleza. Como é que você vai fazer? Você vai em Go, depois do Go, você vai ter essas formas aqui, tem a galera compartilhando via link, no Zap, que é onde a galera tá fazendo, mas não está funcionando. Você vai abrir nessa página, que é onde você deve baixar o aplicativo da GT no celular ou no emulador, tá? Que é o que eu estou utilizando aqui. Então o que você vai fazer? Você vai no GT Arcade, tá? Compartilhar no GT Arcade, você automaticamente vai no fórum, vai ter aqui a Super Win Beta 2.0, me ajude, e... Pronto, você vai publicar. Beleza, eu publiquei aqui, e agora, ó, isso aqui é ajudar amigos. Ajudar amigos é quem postou, você só consegue ajudar amigos também no aplicativo. Eu não consegui encontrar uma outra forma que ajude amigos fora. Tá, então, estamos aguardando aqui, ó, tá aparecendo um tanto de coisas não resgatadas aqui. Ahn, temos uma loteria aqui, ahn, tá bom. Ah, ouvi a galera dizendo que você, tipo assim, você vai tentar uns números, e você vai tentar a sorte se você vai acertar os números ou não de alguma loteria. Eu não tenho certeza. Então, esses aqui são os números das minhas apostas, se eu não me engano. Então, é isso. Então, vamos aqui em Go, pra você ajudar, amigo. Tá vendo aqui, ó, meu post, ó? Nem. Então, vamos lá. Vou aqui no meu próprio post, vou clicar no meu link, mas acho que não vai dar, né? No meu próprio link. Ó, vou ajudar eu mesmo. Então, ali, ó. Não sei o que deu, se deu certinho ou não. Então, você vai aqui, ó, na galera, dá lá o likezinho aqui, ó. Clica no link da galera, que você vai ajudar eles. Você tem que fazer isso aí três vezes. Vamos lá. Vamos ajudar aqui o Dan. Vamos ver o que mais aqui dá pra ajudar. Você vai estar ajudando a galera a completar os eventos também. Ah, mas ninguém me ajudou. Cara, chama sua legião aí, pede eles pra ajudar você também, tá? Então, fica limitado. Ah, todo mundo aqui, ninguém me ajudou. Cara, você tem legião, legião, grupo do zap, né? São os lugares mais fáceis de você receber uma ajuda aí. Agora, se você é um pouquinho mais antissocial, não tem nenhum grupo, talvez possa ser mais difícil. Então, vamos voltar aqui. Ainda não contabilizou, mas vai contabilizar. É porque aqui tá com lagzão. Vamos voltar, ver se... Já vai contabilizar ali pra mim. Beleza, olha lá. Já deu aqui 3, 3. Então, mais duas pessoas ajudaram ali. Só tem a entrada aqui, né? Que eu vou fazer... Talvez aqui a entrada deve ser o segundo dia, o primeiro dia eu não recebi, tá? Então, posso apostar aqui na mais uma loteria. Vou apostar aqui 7. E vamos esperar aí o resultado pra gente saber quem que vai ganhar mais e tal. Não sei quanto que vai ser o resultado. Pelo que parece, o resultado vai sair no sábado. No sábado, talvez, eu não faça vídeo. Não tenho certeza disso. Mas, talvez, eu faça na segunda-feira. Comenta alguma coisa aí pra vocês que os meus vídeos de sábado e domingo já são gravados até sexta-feira, tá? Mas, só pra vocês não perderem o evento, tá, galera? Então, vamos lá. Peguei aqui, ó. Vamos apostar mais um dos outros números aleatórios aqui. Apostar aqui, tudo bem. Apostamos um. Vamos apostar dois. Pronto. Essas aí foram minhas apostas. Amanhã eu vou logar de novo. Se as missões forem diárias também, eu vou, novamente, apostar alguns números aleatórios. Tá certo? Achei as regras aqui da página do evento. Então, vamos lá. As regras estão aqui no Super Win Beta, beleza? Então, como eu já aprestei pra vocês, vai ser uma vibe de sorteio. Então, tá todos esses números aqui que eu apostei, beleza? 1, 2, 8, 9, 36, 59, 39. Amanhã deve ter mais oportunidade, eu acho, pra eu tentar mais alguns números. E aí a gente vai ganhar algumas recompensas. Não sei se vai ser .gt também. Se for .gt, beleza. Que é muito importante. Inclusive, vai sair um vídeo aí eu fazendo uma review de todos os pacotes da GT do pior, melhor, em breve aí pra vocês. Mas, bora lá. Aí vai sortear. Número só que a GT vai desembolar, vai ser 3 números. Enfim. Ah, saiu o número 50. Apostei o número 50. Não apostei. Perdi ponto. Apostei. Beleza, ganhei meus pontinhos lá. Apostei duas vezes. Vou ganhar pontos dobrados. Apostei três vezes os 50. Duplicado. E por aí vai. Eu acho que pode acontecer isso. Então, vamos ler as regras aqui. Toque em obter ticket de sorteio na página do evento para participar. Beleza? É só clicar ali que o primeiro está concluído. Como obter tickets? No início de cada evento os jogadores podem obter um ticket de sorteio grátis. Já desembolei lá. Os jogadores poderão receber um determinado número de tickets de sorteio realizando entradas durante o evento. Cadê aqui? Durante o evento. Compartilha o link do evento para pedir ajuda aos amigos para obter uma determinada quantidade de tickets de sorteio. que eu já desembolei aqui com vocês, né? De compartilhar o seu link lá no próprio fórum aqui da GT. Depois de obter um ticket de sorteio os jogadores poderão selecionar um número de loteria entre 0 a 99. Ah, e também fala que você pode ajudar cada amigo uma vez durante a cada evento. Beleza. Você não pode repetir o mesmo amigo, tá? Depois de obter os tickets de sorteio os jogadores poderão selecionar de 0 a 99. Com o ticket de sorteio adicionais você pode selecionar o mesmo número ou um número diferente. Igual eu falei. Pode ser o mesmo número aí. Em cada evento a grande recompensa da loteria será dividida entre os usuários que lerão o número em questão durante o evento. Pelo que parece aqui pode ser mesmo 100 mil pontos porém vai dividir essa pontuação com todos que apostaram ao mesmo número que você. Então vai ser vários jogadores e é isso, tá? É igual uma loteria mesmo. Talvez eles vão sortear 100 mil pontos mesmo. se 10 jogadores apostaram lá o número 50 por exemplo e deu o número 50 vai dar aí 10 mil pontos de T para cada um nesse exemplo, tá? Vamos ver aqui onde eu parei. Em cada evento a grande recompensa do Tereza será dividida e tal. Número em questão durante o evento. Quanto maior for o número de tickets de sorteio que um jogador tiver na chance ele terá de ganhar na regrinha que número 4 o número vencedor de cada evento será baseado nas duas posições decimais do índice Nasdaq que eu nem imagino que seja isso no dia em que o evento terminar. Se o índice Nasdaq Compositor estiver indisponível naquele dia serão utilizados os números decimais da próxima data disponível que aqui realmente eu não entendi. Se você entendeu deixa aí nos comentários beleza? Isso garante totais autenticidade e aleatoriedade do número vencedor da loteria. Em caso de força maior o sorteio da loteria será adiado e os resultados vencedores serão anunciados por meio de nossos canais de mix sociais. Ah! O servidor bugou eles estão sem internet né? Então o responsável ou quem mexia no sistema está disponível então eles poderão adiar conforme essas forças maiores tá? É o número 5 aqui quando o evento terminar os resultados serão anunciados na página do evento então você tem que voltar aqui no evento pra verificar os resultados e verificar sair o seu número ou não beleza? Eles falaram também que tem um prazo pra você resgatar se você não resgatar isso aí o resultado deve sair no sábado ou no domingo você perderá as recompensas beleza? e no 6 aqui eles falam que se você tiver burlado alguma coisa aí você vai perder as recompensas e é isso como a gente pode ver aqui ó o evento antigo ele está ainda disponível talvez daria pra resgatar ele ainda então acho que talvez possa ser 3 dias pra resgatar as recompensas aí também então é isso galera esse aí é o evento então vamos ver se vai ser .gt aqui pelo que parece é .gt eles estão dando aqui o símbolo da GT espero que seja gt points ou gt coins aí pra gente fechou? talvez eu fale sobre isso no vídeo de segunda-feira tá certo? mas fica ligado pra você ver sem necessidade de eu ter que lembrar fechou? então é isso esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido não esqueça de deixar aquela marca seu like sua inscrição se possível compartilhar para mais vídeos que vocês estão ligados alguns cards esses aí na tela inclusive o do Sukiyo e nos vemos no próximo vídeo o live valeu e fui